Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Armano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método solo De você estar criando trajes moda de rapaziada Exatamente isso Galera, ontem pela parte da manhã, tá bom? Esse método levou um hot fix, tá certo? A Rockstar conseguiu lá tirar o método, tá bom? Então, logo o dia inteiro, né? O parceiraço aí da gente aí, o canal do Englitch, o Enoch Junto com a Babi Gamer da Espanha Trabalharam amanhã até a noite E conseguiram trazer esse método, tá bom? E eu vou deixar reconhecido, obviamente Aqui os créditos a Babi Gamer, tá bom? Da Espanha e o nosso parceiro aqui brasileiro Enoch do canal Englitch, tá? Eu vou deixar ambos os créditos aí na descrição, tá bom galera? Passem lá, falem que veio pelo canal do Hermano Tá bom? Se curtiu o conteúdo, se inscreve Deixa o like no canal dos dois lá Eles conseguiram driblar aí E novamente trazer esse método top Que eu tentei gravar duas vezes E as duas vezes tomou hot fix Só que agora eu vou ser mais rápido Eu vou, após a hot fix, já vou trazer o método De você fazer vários trajes moda E eu vou trazer aquela variedade de coisas com esse método aqui Tá bom? Então galera, é o seguinte No PS4 ele vai ser sem programa nenhum Só que no Xbox One Você vai ter que usar um programa que eu já postei Tá bom? De como fazer esse esquema aqui Usando um programinha Tá? No Xbox One pra fazer funcionar Pra dar falha Tá bom galera? Então eu vou deixar um vídeo antigo Porém, vocês vão usar aquela base Pra fazer esse Esse Método aqui no Xbox One Vou deixar no primeiro comentário fixado aí O vídeo E dentro daquele vídeo tem O download do programa NETCUT Pra você poder fazer no Xbox One Ok? Tá bom? Tamo junto? Então vamos lá Eu vou gravar no PS4 Tá galera? Que eu tenho mais facilidade pra fazer Pra vocês entenderem Tá bom? Então assim Eu vou fazer o traje mais pedido aqui do canal Pedido assim O mais famoso que tem no canal Que é o traje Da galáxia Tá? Eu vou fazer ele com já Um crachá da IA distintivo Se você Quer fazer com crachá da IA distintivo Então Suba no modo diretor Eu postei esses dias Eu postei até com essa conta aqui Gravei até com essa conta Então eu já peguei Já pensando Nesse vídeo aqui Que eu tô trazendo hoje Então eu vou montar o traje da galáxia Com crachá da IA distintivo Então Se você não tem Não tem problema Não tem crachá da IA Irmão não tem Eu quero fazer Pode fazer tranquilo Tá? Pula essa parte aqui Que eu já tô com o traje Então vamos lá galera Eu já tô com o traje do crachá da IA E aqui no primeiro personagem A gente vai usar dois personagens Tá? Tem que ser um masculino E um feminino Tá bom? Então aqui no primeiro personagem Que eu tô no masculino Eu já vou na parte de roupa E vou colocar Uma camisa Camisa Não Camiseta De corrida Tá bom galera? Vamos aqui em camiseta de corrida Tá? E a gente vai fazer o seguinte Cadê ela? Filha Que pareça Aqui ó Deixa eu ver É aqui ó Camisas Tá galera? Camiseta Perdão Camiseta De corrida E a gente vai colocar Essa daqui Pra gente pegar Essa luvinha de motocross Tá bom? Perfeito Agora galera A gente vai vir na parte de calça E vamos colocar A calça de serviço Golpe preta Tá? Vem aqui calça de serviço Cadê? Calça de serviço A última lá embaixo galera Golpe Preta Tá bom? Calça do golpe Preta Beleza? Calça De golpe Preta Tá bom galera? Então a gente vai fazer o seguinte Ó Essa é a base do traje Que a gente vai montar Então a gente vai salvar Esse traje No primeiro Slot Da sua listagem De trajes Aqui Tá bom galera? Então eu vou fazer o seguinte Ó Eu vou salvar aqui ó Crachá e corrida Né? Que é esse traje aqui Galera Eu quero mostrar uma coisa pra vocês Do jeito que eu vou mostrar aqui Vocês não perdem traje Tá? Porque Olha aqui ó Traje salvos Ó Eu tenho esse aqui ó Tenho esse que eu salvei E tenho esse aqui Crachá da IA Tá bom? Que é um Vamos supor que você tenha outros trajes Tá? Esse crachá da IA Veja aqui ó Que ele Veja a posição que ele tá Ele tá lá No penúltimo slot Assim Então lá no seu penúltimo slot Do seu segundo personagem Tem que tá vazio Tá bom? Pra você não perder esse traje aqui Vamos supor que você tem Cinco trajes Você tem dez trajes top Então põe eles Esses dez Nos dez últimos aqui Do seu personagem Um E lá No seu personagem dois Os últimos dez Deixa vazio Tá bom? Pra gente A gente vai ter que levar Esses trajes pra lá E depois trazer eles de volta Pra não perder Tá certo? Então no final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês Que eu não perdi O meu traje Tá? Beleza Então Vocês entenderam aí né Tô lá O traje salvo Eu tenho esse traje aqui Topzera Então o que a gente vai fazer galera? Vamos lá pro modo história Galera Como que é o método novo Aqui que a gente vai fazer Tá bom? A gente vai Chegando no modo história A gente vai apertar start GTA online Criador Botão PS E vamos no reprodutor de mídia Igual qualquer outro aplicativo Que faça a suspensão Do mesmo Tá? Então se você Eu clicar aqui Reprodutor de mídia Olha lá É explicativo Será suspenso e tal Né? Só um exemplo Então vou cancelar aqui Volto pro jogo Vou clicar no criador Assim que fazer o O círculo laranja Eu vou lá E vou suspender o aplicativo Tá? Então ó Criador Confirmei Olha lá Laranjou ali Vou aqui Reprodutor de mídia Sim Tá bom? Ele suspendeu o aplicativo Agora eu vou apertar Aqui ó Botão PS Na hora que der a opção Tá bom? Não Vou voltar aqui ó Em jogo Tá? Pronto Vai vir essa mensagem aqui ó Os dados salvos do personagem 1 Não poderam Ser baixados Blá 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 Beleza Confirma com X O personagem 1 não está disponível Para esse jogo Confirma com X também E aí a gente vai cair na sessão Agora com o nosso personagem 2 Que é o feminino Beleza? Pessoal caindo na sessão Tá? A gente vai aparecendo com o personagem 2 Né? O feminino GTA Online A gente volta para o criador Tá? Clica no criador Galera Aqui no criador A gente aperta o botão Options Vai vir em GTA Online Escolher personagem E aqui né? Vocês já viram que está mudando todo o processo Tá bom? E vocês vão reparar galera Aqui ali na placa do meu personagem 1 E está escrito erro Tá? Então a gente clica nesse personagem aqui Onde a gente está fazendo o traje Tá bom? Então vamos clicar aqui ó Tentar novamente Vai dar uma tela preta E vai voltar de novo Entrando na troca de personagem Olha só Tá? Topzera Show E agora a gente vai selecionar o feminino Onde a gente vai montar as bases Para montar as bases no feminino Para transferir para o masculino Tá? Então agora a gente seleciona o feminino Beleza? Show Galera veja aqui que Essa parte aqui Provavelmente vai dar erro para vocês Para mim não deu Tá? Para mim não deu Eu consegui vir para a sessão Para vocês Deu erro Limite de tempo Não achou a sessão Irmão E agora? Você vai cair no modo história E cria uma sessão de convite Vai dar certo do mesmo jeito Tá? Veja No estilo aqui do meu personagem Feminino Olha lá o crachá de corrida E o crachá da IA Que é aqueles dois trajes do masculino Estão aqui Tá bom? Beleza? Tá Então é A gente vai agora Vai começar a montar Tá bom galera? A gente vai começar a montar O traje Tá? É Os bases Os trajes bases aqui Tá? Então vamos começar aqui pela Parte De Deixa eu ver o que é aqui Blusa Tá bom? A gente vai vir aqui na jaqueta bomber Tá? Jaqueta bomber De couro Tá? E a gente vai colocar A couro jean Fechada ouro Couro jean Fechada ouro Cadê ela? E Couro jean Fechada ouro Essa daqui Tá bom galera? Couro jean SN Fechada ouro Beleza? Coloquem aí Agora vamos vir na parte De calça Eu não sei Por acaso Essa loja Eu não gosto dela Eu caí em frente a ela Não era pra cair Essa merda Mas tudo bem Agora a gente vai vir aqui Galera Em calça Tá? E a gente vai vir aqui Na opção De calça Larga Malhada Que por acaso Também não é aqui Né? Em calças esportivas Calça larga Malhada Tá? Perfeito Agora galera A gente vai Na parte aqui Ou de acessório Ou de sapato Tanto faz Qualquer um Que vocês quiser Primeiro Acessório A gente vai Por luva E vai colocar A tática Selva Clara Tá bom galera? Tática Selva Clara Beleza? Show Aqui também A gente já vem aqui Em brincos E vamos colocar Se você tá fazendo Com o crachá da IA Você vai colocar Os brincos bicolores Por quê? Porque ele faz Ele mantém lá O crachá da IA Tá bom? Então coloca Brincos bicolores Tá? Opa Aguém se inscreveu No canal E durante a gravação Hein? ITZ moleque De rua Seja bem vindo Mano Tamo junto Tá? Então colocou aqui A luva O brinco A gente vai vir Na parte de sapato Né? Que por acaso Tá lá do outro lado Né? Por isso que eu não odeio Essa loja A loja da brinco É uma merda Pra fazer essas paradas Mano Na verdade Tamo na Poison Boys Tá? Então vamos aqui Ó Vamos vir aqui Em bota E vamos colocar A bota aberta Surrada Preta Vamos achar ela aqui Ó Aqui ó Bota aberta Surrada Preta Pra passar o sapatinho Do Tron verde Tá bom galera? Bota aberta Surrada Preta Tá pessoal? Então aqui Esse é o primeiro Traje base Que a gente vai fazer Aqui no personagem Feminino E vamos salvar Tá bom? Aqui ó Salvando 2 Lá no espaço 2 Eu vou colocar B1 Tá galera? Lá no espaço 2 Do personagem 1 Também não tem que ter nada E agora galera A gente vai criar A base 2 Coloquei aqui Base 1 Vou criar a base 2 A base 2 A gente só vai mudar Duas coisinhas aqui Tá bom? A gente vai vir em Jaqueta de trabalho Jaqueta de trabalho E a gente vai colocar A campo fechada Pêssego Tá bom galera? Campo Fechada Pêssego Olha aqui ó Perfeito? Agora a gente vai Em Camisas de tráfico De arma Tá aqui mesmo Nessa categoria Camisas de tráfico De arma Tá bom? E vamos colocar Camisa digital Azul Que é o Coldre Da Polícia Beleza? Pronto Essas São pequenas Duas alterações Que a gente precisa Fazer aqui A gente volta aqui Salva No espaço 3 Frisando que no espaço 3 Lá do meu Primeiro personagem Não tem nada Tá? Então vou colocar Base 2 Tá bom? Pronto Galera É o seguinte Agora a gente tem que Fazer O mesmo procedimento Voltando Porque senão Aquele meu traje Que eu tenho lá Vamos supor que você tem Vários trajes Vai sumir Tá? Então a gente já vai aqui Pro modo história Galera Chegando aqui no modo história Mesmo esquema Tá? Start GTA Online Fica aqui no alerta do criador Vai dar uma olhadinha lá no reprodutor de mídia Ver se tá tudo ok Beleza GTA Online Clicou aqui Apareceu o laranja ali Circulou Vem aqui e Suspende o aplicativo Clicando no seu reprodutor de mídia Ou qualquer outro aplicativo Que vá ali Suspender Tá bom? Volta aqui Clica no GTA Se não aparecer a mensagem de erro Aqui pra vocês Tranquilo Lá no criador A gente cria uma sessão de convite E vai bugar Beleza? Chegando aqui galera Não veio a mensagem né? Tá A gente agora vai fazer o seguinte GTA Online Jogar GTA Online Sessão Apenas de convite Tá bom? Agora vai vir um alerta Ah ó lá Veio Tá vendo? A gente agora confirma com X O segundo alerta confirma com X Tá bom? E aí a gente vai aparecer O nosso Ahn Personagem Masculino Tá bom galera? Vai dar uma bugada louca aqui agora Tá? A gente tá fazendo Voltando Porque a gente precisa Manter o nosso estragem lá Senão vai sumir Tá bom? Olha aí galera Aparecemos com o personagem masculino Tá? GTA Online A gente vai pro criador Chegando no criador Aperta Start GTA Online Escolher personagem Veja que agora A plaquinha de erro Tá no nosso personagem feminino É isso mesmo Tá? A gente tá fazendo Voltando agora A gente clica no nosso personagem feminino Que tá com erro Vai dar essa tela preta E vai bugar de novo Vai mostrar a gente entrando De novo aqui Na seleção de troca de personagem E agora né? Nessa parte aqui A gente vai escolher o personagem masculino A gente tá voltando Tá bom? Então a gente seleciona aqui Pode ver O masculino aqui O L bigodon Não tá com erro nenhum Tá tranquilo Tá? Então a gente escolhe o masculino aqui E vamos pra sessão Tá? E vamos fazer os esquemas agora Galera Então chegando aqui Na sessão Veja Né? Que eu voltei Com meus trajes Tá? Ó Eu estou com os trajes Eu salvei lá no feminino Que é o B1 e o B2 E tô com o meu crachá da IA Lembra que eu tinha esse salvo? Então tá perfeito Tá? Então a gente Não perdemos os trajes Mas agora a gente vai fazer o seguinte A gente precisa Criar um serviço Pra tirar os trajes Então a gente vai em GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vai vir aqui em Missão competitiva E vai vir aqui no Porco Pardado Galera Aqui no lobby do serviço Você vai convidar agora Amigos aí de vocês Tá bom? Pra alguém entrar Pra você tirar O traje Aqui no caso Eu tô com o parceiral da gente Aqui Um irmão VIP O Janique Soisalo Tá bom? Ele tá comigo Comigo aqui na pare Tá galera? Então eu vou convidar ele Mas se eu não tivesse ele aqui Eu ia convidar Amigos aleatórios ali Tá bom galera? Então você convide um amigo de vocês Pra poder ajudar você Retirar o traje aqui Do porco fardado Tá bom galera? Então eu vou convidar o Janique Tá bom? Muito obrigado Janique Pela força aí Tamo junto Ah, tava aqui comigo aqui Trocando uma ideia Aí já pedi pra ele aguardar um pouquinho Pra entrar no serviço comigo Tá bom? Mas se você não tiver nenhum amigo aí Galera Convida automaticamente aqui Todos da sessão Os amigos E assim já já entra alguém Tá bom? Então eu vou esperar O Janique entrar aqui E já vou iniciar o serviço Mas galera Antes disso Tá? Antes de iniciar Vem aqui em roupa Coloca posse do jogador Tá? Posse do jogador Aí você chama um amigo aí E inicia o serviço Beleza? Pessoal, aqui nesse segundo lobby Você vai vir aqui em trajes possuído Uma seta pra direita Vai vir em cima do seu primeiro slot Uma seta pra direita No segundo slot Que é o B1 E outra seta pra direita No seu terceiro slot Que é o B2 Se vocês fazer diferente lá A sequência vai ter que ir dando seta Pro outros lados Enfim Tá bom? Então clica aqui Pronto Tá? Vai iniciar o serviço E agora a gente vai retirar Esse super traje Que é um dos mais famosos Aqui do canal De dentro do serviço E aí a gente vai dar uma complementada O resto na sessão Mas vocês podem ver aí galera Que ficou Cachada EA Distintivo Louvre de motocross Sapatinho do Tron Meia na canela preta Cinturão da polícia É insano galera É top demais Tá? Agora pra gente retirar o traje Menu de interação Vai vir aqui em estilo Acessório Uma seta pra esquerda Que é a escuta Se você não tem a escuta Compre aí na loja de arma Tá? Se vocês não querem cair No mal perdedor Finalize aqui O porco fardado Ou vocês vai lá No outro caminhão de problema Joga o caminhão na água Enfim Eu não tô fazendo muito traje Eu vou sair daqui mesmo Tá? Clica aqui no Menuzinho aqui Do telefone No ícone do meio E sai do serviço Galera Apareceram na sessão A gente já vai tá com traje O que a gente vai fazer? Vamos salvar Tá? Vamos salvar Esse traje aqui Beleza? E agora Eu vou complementar Eu vou colocar a máscara Desse próprio traje Nele E um balístico preto Pra completar aqui Tá bom? Então Olha só galera Que insano Se vocês querem Mais traje desses aí Eu peço que vocês comentem aí Deixem o like de vocês Pra ajudar na divulgação do canal Sempre Tá bom? Então galera Eu vou colocar aqui Crachá Crachá Vou em cima desse aqui mesmo Tá? Crachá de corrida Tá bom? Pronto Salvei Vou salvar mais uma vez Pra garantir Vai saber Salvei Salvei Beleza Agora vou ver em traje salvos Tá? Então Olha lá o traje Não perdi Tá bom? Ele tá aqui Não perdi Se você tivesse vários trajes Esses dois aqui Vocês podem apagar B1 e B2 Que era só as bases Mas vocês podem usar Como slot mágico Enfim Né? Vocês podem usar muito bem Como slot mágico Tá bom? Mas eu apago Que eu vou usar Pra outros vídeos Outras coisas Tá bom galera? Então vamos lá Agora vamos aqui Vamos Já aqui Se você não tem Já vou falar aqui Porque chega lá na hora Falar Ah mano Você nem falou no vídeo Tá Vamos aqui Capacete Balístico Preto Se você quiser fazer Igual o meu Tá bom? Ó Comprei aqui Beleza? Já tá salvo lá Não tem problema Desbuga o traje mesmo Não tem problema Agora a gente vai vir aqui O seta pra cima Traje de arena de guerra Corpo inteiro Seta pra cima O último aqui ó Comprei esse Tá bom? E agora a gente vai pro pier Pro O O O parquinho ali No telescópio A gente vai fazer uma bugada Que a gente vai colocar Essa máscara aqui Desse traje de corpo inteiro Tá bom? No Com o capacete balístico Olha que NPC do satanás Miserável Já volto com vocês Vou gravar Pera aí Galera chegando aqui Exatamente nesse ponto Aqui do pier Tá bom? Bem no fundão aqui Do parquinho A gente vai fazer o seguinte Tem um telescópio aqui ó A gente vem aqui Andando ó Fica andando assim ó Uma setinha pra direita Vai dar essa bugada aqui Segura o menu de interação Vai vir estilo Clica no traje Que você salvou Sai andando E vai pegar A Máscara Perfeito Agora galera A gente vai de novo Ó Vai de novo Seta pra direita Bugou aqui Tá? Agora a gente vem em estilo Acessório Vai vir em capacete Vai colocar o capacete O balístico Vai sair andando Beleza ó Desbugou lá o traje Não tem problema Agora galera A gente vai de novo Andando Seta pra direita Bugou ali Deu aquela Ele meio que bate o rosto ali Menu de interação Estilo Clica no traje de novo Sai andando E PAM Completo Tá bom galera? Com A máscara aqui E o balístico Preto Cinturão Da polícia Com pente Ali da Da pistola A arma Né? O coldre completo Luva de motocross Crachada e ar Distintivo Sapatinho do tron azul Completasso Tá bom galera? Então gostou do vídeo? Comenta aí Tá bom? Falem que quer mais trajes Desse tipo aqui Trajes Vídeos de traje Rebenta no like Dependendo de quantos likes Dependendo da compartilização Dependendo de Se vocês comentarem Que querem mais Eu vou trazer mais vídeos Desse tipo Galera Não esqueçam de salvar Tá bom? Eu não vou salvar Pra finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo